Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, hoje estamos aqui no Frontine em 1942 Bora conferir esse game pra ver como é que ele se sai e como é que ele é, beleza? Bora, acho que é um jogo com tema de segunda guerra mundial Pelas vestes do maluco aqui, a gente vai ver como é que funciona esse jogo, beleza? Pelo jeito que eu tô vendo que ele é online também Pelas algumas coisas que a gente tá vendo, mas bora, batalhar aqui, vamos Vamos batalhar pra ver como é que funciona esse gamezinho aqui Ele é de graça na Steam, pra PC e não sei se tem pra celular não, acho que não tem não, não sei Comente aí, comente aí embaixo pra ver se tem ou não tem Deixa eu colocar o meu celular, se eu esqueci, senão vai ficar batendo aí Será que é controle que eu escolho agora aqui? O controle tá desconectado, computador, pode ajudar, mas tá bom, bora Ok, 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 shift corre, espaço pula, botão padrões Opa, calma aí, ó Acha, calma, calma, calma Tudo pra cá Ok Matei Matei, matei, matei Calma, calma, calma O cara morreu já também Matei Ui, calma, 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 calma Os caras acertam, não tira nem mim, mano Opa, matei de novo Vamos ver se é que recarrega a vida aqui, mano Do EF Sei lá pra que serve isso aqui, mas tô bom Sai nos, vai, 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 vai Ai, ai Tô morrendo, tô morrendo Ai, peste Calma aí, calma aí Matei Munição recarregada Troca de arma agora, pô Ai, mano, troca de arma Uh, morri Droga Droga, droga, droga Nem sei o que eu tava usando ali Que droga que era aquela lá que eu tava usando Tava ficando muito alucinado Agora que eu vi lá embaixo aqui pra recarregar É, 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 é Mas tá bom Quantos que eu já matei? Será que tem aqui? Não tem Não mostra Aqui, ó Maloquei Já vai tomar aquela Menos rosca Pô, pô, pô Nossa, uns 30 caboclo aqui, mano Ó, sem medo na cabeça do cara, não vai? Matou Deixa eu jogar uma granadinha ali pra ele, ó Vagabundo, toma Vagabundo, ó Vem, 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 vem Vem com o papai aqui, ó Cadê? A doida que eu fumou aqui Vai pra vala aqui, ó Pra vala, tomou 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 do Augustinho Carrara aqui, ó Tomou Tomou mais um Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Tomou, ó Vou preparar a bombinha aqui, ó Pra jogar lá pro campo deles Tomou Desgramado Desgramado, ó Cara que eu morro aqui, rapaz do céu Tá doido? Não Não, 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 burro Carreguei Em campo aberto não, ô Cafumão O cara se recupera na vida aqui Nem campo aberto, malucão, é O cara aqui, ó Tomou na cabeça Calma, 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 calma Não, não, não criamos pânico Não criamos cânico O cara aqui, mano O cara aqui, mano O cara aqui, mano Tomou na cabeça aqui Tá doidão, é? Tá doidão? Vamos recarregar, recarregar Não Não, atira, atira Cuidado, cuidado Jogou longe, jogou longe Vou andar no pé dele aqui, ó Morreu, morreu Morreu Colocou, colocou, colocou Chuchupando Chuchupou ele aqui Toma Ô, caralho Pistola é ruim demais, mano Rui demais a pistola, cara Tá maluco? Acho que a gente ganhou Vitória, eu acho que GG Vamos ver quantos que eu matei Assassinados Vem com os 23 Mortes 1 Mortes 7 5, 7 Aí eu ganhei Ó, foi com mais mortes Rapaz de céu Cê tá doido 23, 23, ó Cê tá maluco Mas, as aquelas armas Não são aquelas coisas não, cara Pistola, senhor Dá agonia na gente, rapaz Tá de jogar fora Vamos ver, vamos ver Vamos ver mais uma equipe aqui Pra não ver como é que funciona Ó, agora não vai dar uma trincheira aqui, ó Juntos e a nossa comunidade Papapá 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 Vamos ver que campo que eu vou cair Seu campo inimigo Ih, caí no campo inimigo agora Ixi Não queria ser alemão, não Mas tá bom Ah, cara Sério Aliados Eixo Como é que a gente ganha? Ah, mas é meio complicado, né, cara Ser alemão, mano Não dá certo isso, não Ó, os caras são um pouco melhor que eu, mano Ah, o Ben sempre vence, né, mano Parece que é mulher Parece que não é mesmo Eles tão tirando bem as bichas, rapaz De céu, você tá louco Ah Tá maluco, é louco Tá peste aí, ó Tomei no zóio Viu que aí do lado do mal Que não deu certo, não, fi Não deu certo, não Esse negócio de lado do mal aqui Ah, mano Eu achava que era um jogo de rede de história aqui, mano Não é, não Um jogo online, né Não me pega muito Tipo Pra mim, jogo com pegada de Segunda Guerra Mundial Tem que ter história o jogo Não, não Não cai, não, cara Ai, que doce Pé Eu vi no outro ali Vou jogar bomba dela, vai ver Uh, caramba Olha meu chapéuzinho Olha meu chapéuzinho Eu morri duas vezes já Ah, mano Devia ter cair desse mapa aqui Não, não devia ser do mal, cara Não pode ser do mal Não pode ser do mal O louco Ah, não é mulher É um homem mesmo Achei que era mulher Parece, né, cara Vamos lá Vamos lá Acosta, 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 acosta Sai lá Sai lá O que que é isso A gente tá ganhando Por 14 E eles estão com A arma sobe, cara Que bosta Tem um minuto de cima Ai Ai, matei Matou, matou Matou eu Matou eu Ai, ai, ai Eu morri as 300 vezes já Também Esse negócio aqui Eu morri as 350 mil vezes já Vou ter uma olhada aqui, ó Tomou Não Pô, caralho Perdeu o que sem querer, hein Não, agora apertar o que eu não aperto, né Uh, tomou Vamos, se eu morrer agora Eu tô muito ruim, cara Se eu morrer agora Não Burro Nossa Senhora Foi, 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 foi Gê, gê, gê Ah, eu morri Que dorga Que dorga Pode ser, ó Matei Chega atacando bomba também Nesses caras aqui Vamos ver Ó, tacar a bomba lá pra cima Joga Bom O outro aqui Caralho Agora não vai, né Não mata Ô, filho da mãe Ah, acho que a gente ganhou Ah, derrota Perdimos Aí eu morri muitas vezes, cara Cê é louco Ah, batei 12, ó Matei mais Que outro que ganhou ainda, cara Matei mais ainda Matei 12 pessoas Mas então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do jogo E gostado do vídeo Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Até o próximo Beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Falou E é nóis E fui Tchau